Oi, gente! Pilotando o Fogão mais uma vez e para mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu vou tirar a curiosidade de muitas pessoas. Muitos me perguntam, Lene, de onde você tirou essa ideia de montar um canal de receitas? Como foi? E a convite do Banco Mercantil, eu vou contar para vocês essa experiência tão marcante na minha vida. Eu sempre amei cozinhar. Então, virava e mexia, eu ia para a internet procurar receitinhas novas para fazer. Até porque eu mesma, eu gosto de inventar, reinventar, criar coisas na cozinha. E confesso a vocês que muitas coisas gostosas, eu olhava ali e lá ia eu para o mercado, comprava o material para fazer a receitinha, né? E muitas dessas receitinhas não deram certo. Aí eu pensava, será que fui eu que errei? Não é possível. Repetia a receita. Desperdiçava ingredientes, porque a receita não dava certo. Eu falei assim, gente, como assim? Eu vou ficar, eu vou comprar material e vou estragar mesmo? Uma receita tão bonita, o resultado lindo. Era desperdício. Então, foi aí que acendeu aquela luzinha. Eu vou fazer as minhas receitinhas e vou postar para ver no que vai dar. E foi aí que eu montei o canal Pilotando Fogão. Então, vou confessar para vocês que para a gente ter um canal, requer muita dedicação. A gente tem que ter paciência, até as pessoas te dar crédito, né? Em querer testar suas receitas e dar certo. E foi isso que aconteceu. Eu postei uma, postei duas, e aí vinham os comentários, vinham os likes. Cada like que me dava, eu ficava muito feliz. Eu falei assim, bom, isso é um ponto positivo. Sem falar nos comentários. As pessoas comentavam, Lene, olha, sua receita é maravilhosa. Olha, são simples as suas receitas. Mas dá certo. Então, eu tenho muito o cuidado de testar a receita antes de postar, sabe? Não deu certo? Eu falo também. Às vezes, eu gosto muito de fazer receitinhas de frigideira, porque eu acho econômica. Acho mais fácil. E principalmente para pessoas que moram sozinhas. Ou que querem fazer uma coisa muito rápido, né? Então, eu estou ali toda empolgada, fazendo. Está bonito, mas na hora de virar, aí dá uma rachadinha. Aí eu tenho cuidado de, no próximo vídeo, mostrar como fazer, para não rachar, para não agarrar. Eu acho que isso é amor. É respeito. E tem uma moça que me agradece o tempo todo. Porque ela fez um bolo. Eu tenho um bolo aqui no canal, um bolo de macaxeira, aipim, mandioca. Em cada local é o nome, né? Ela aprendeu a fazer esse bolo e ela passou a fazer para vender. Olha só! Tem uma outra também. Eu fiz um macarrão com molho branco. Gente, tem pessoas que põem nos comentários. Lene, duas horas da manhã eu estou aqui fazendo o seu macarrão. Que delícia! Lene, eu fiz esse macarrão com molho branco e acrescentei uma carne moída. Acrescentei o camarão. Ficou delicioso. Olha, moça, muito obrigado por essa receita simples e rápida e deliciosa. Né? Olha, então, é isso. Vocês são meus parceiros. São vocês que me impulsionam a, a cada dia, melhorar, a cada dia ter mais responsabilidade naquilo que é colocado no canal. Vocês confiam nas minhas receitas. Não importa o tamanho dos sonhos. O importante é você ter um companheiro que te apoie durante o caminho. O banco mercantil é assim, um parceiro e tanto. Lá, a gente que já passou dos 50, tem um tratamento especial, seja presencial ou seja via zap. Se você é assim como eu, tem muita coisa para contar e ainda muito para viver, saiba que tem um banco para confiar. E falando em confiança, aproveita para visitar as redes sociais do Banco Mercantil do Brasil. Lá, eles têm muitas dicas para a gente, principalmente para quem quer juntar o dinheiro, rendendo um bocado e com muita segurança. Bom, esse é o vídeo e até o próximo. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Agora eu vou tomar o meu cafezinho aqui, porque está uma delícia. Vocês estão servidos?